Nossa amor parece coisa de novela Sempre chega alguém na hora de dar Quando eu tô aqui no lugar Eu sou mesmo É uma coisa, acontece para eu não beijar Nossa amor parece coisa de novela Sempre chega alguém na hora de dar Quando eu tô aqui no lugar Eu sou mesmo É uma coisa, acontece para eu não beijar O praia tá na caixa vóia Com que beleza Apenas leva um portão Seu pai não quer Ainda penso e a pena por qualquer A vida se não que eu pego Eu não faço isso Eu não sei por isso Estou aceitando essa situação Não é só caminhar, eu quero um compromisso Tô tentando de dar essa amadação Nossa amor parece coisa de novela Sempre chega alguém na hora de dar Quando eu tô aqui no lugar Eu beijo nela Uma coisa, acontece para eu não beijar